A técnica de alta complexidade, a fertilização in vitro, ela pode ser muito bem indicada, tanto para uma endometriose, quanto para um homem que foi vasectomizado. Bom, a infertilidade, ela é uma doença que é caracterizada pela incapacidade de um casal que tem relações sexuais frequentes e desprotegidas de atingir a gravidez depois de 12 meses de tentativa. Assim, a infertilidade é uma doença do aparelho reprodutor, quer seja feminino, quer seja masculino. Como uma doença pode, sim, ser curada? Obviamente, tem situações limítrofes. E essas situações limítrofes são tanto por uma incapacidade biológica de se obter a gestação, quanto, muitas vezes, por um desejo daquele casal de ter limites que, para eles, eles não gostariam de ultrapassar para seguir em frente com uma gestação biológica deles. Bom, o tempo de tentativas é muito importante. A primeira parte para a gente falar de tempo de tentativas é o tempo de tentativas naturais. O conceito de infertilidade são 12 meses de tentativa. Só que você vai esperar 12 meses tentando engravidar se você tiver mulher menos do que 35 anos. Você vai esperar só 6 meses de tentativa sem sucesso para procurar um médico se você tiver mais do que 35 anos. Como a idade é importante para a gravidez natural e para a fertilização in vitreo, em última análise, a gente precisa receber esse paciente mais rapidamente para ter mais chances de sucesso. Nós temos cinco pilares para tratar a infertilidade conjugal. O primeiro pilar é a mudança do estilo de vida. Uma implementação de uma vida com qualidade, na qual se preocupe com o peso adequado, atividade física adequada, uma alimentação adequada, sono adequado. Não utilizar drogas, não utilizar tabaco. O segundo pilar é o pilar do tratamento hormonal. Então, certas situações, nós vamos encontrar alterações hormonais que, por exemplo, na mulher dificultem sua ovulação. Para o homem, ele também pode ter carências hormonais e que a gente precise reajustar para que ele faça uma produção adequada de espermatozoides. O terceiro pilar do tratamento da infertilidade é cirúrgico. Existem situações que merecerão tratamento cirúrgico. Alguns exemplos. Para o homem, a principal doença causadora de infertilidade é a varicocele. Para a mulher, a endometriose. O quarto pilar de tratamento são as técnicas de reprodução assistida que a gente chama de baixa complexidade. Que, basicamente, a gente considera induzir a ovulação da paciente para fazer com que ela namore no momento adequado, num dia adequado. E o segundo tipo de tratamento de baixa complexidade é a inseminação artificial ou inseminação intrauterina. Um exemplo, casais homoafetivos femininos podem engravidar com essa modalidade de tratamento. E o quinto e último pilar do tratamento da infertilidade são as técnicas de reprodução assistida de alta complexidade. O grande nome disso tudo é a fertilização in vitro. Dentro ainda das técnicas de alta complexidade, vale a gente citar o congelamento de óvulos. E, como variações da fertilização in vitro, a gente ainda pode considerar a doação de óvulos. Existe ainda o tratamento que a gente chama de útero de substituição. Um exemplo muito clássico é uma mulher que retirou o útero e deseja engravidar. Ela poderia ter tido óvulos congelados antes ou a gente tirar os óvulos do ovário que ainda está lá dentro da pelve dela, fazer o embrião e colocar no útero de uma terceira pessoa que, no nosso país, tem que ser um parente de até quarto grau dessa mulher. Primo é o limite interessante para isso. O tratamento de infertilidade pode ser diferente quando o fator de infertilidade é masculino ou feminino. Os tratamentos hormonais e os tratamentos cirúrgicos vão ser os mais específicos quando se trata do feminino ou do masculino. Quando a gente vai para as técnicas de reprodução assistida, esses tratamentos são meios semelhantes. E a técnica de alta complexidade, a fertilização in vitro, ela pode ser muito bem indicada tanto para uma endometriose quanto para um homem que foi vasectomizado. Casais homoafetivos femininos, nós vamos precisar procurar um espermatozoide num banco de sêmen. Isso é absolutamente regulamentado no nosso país. O registro civil, depois dos seus filhos, é absolutamente regulamentado. É importante a gente reforçar isso, que isso é um medo comum desses casais que nos procuram. Existem bancos de sêmen nacionais, existem bancos de sêmen internacionais e ambos podem ser utilizados. Às vezes, ou porque aquelas condições clínicas de idade, de tubas uterinas boas não são preenchidas, ou porque é desejo do casal que a origem de um dos óvulos seja diferente de quem vai gestar, aí a gente vai partir para a fertilização in vitro. Vamos falar agora dos casais homoafetivos masculinos. Então, ambos têm espermatozoides e aqui a situação é mais trabalhosa, né? Porque nós vamos precisar de uma doadora de óvulos. O Brasil, a doação de óvulos é também regulamentada. Podemos escolher óvulos de alguma parente de até quarto grau de um dos dois, desde que seja fertilizado pelo espermatozoide do outro. Ou a gente vai num banco de óvulos e você utiliza um óvulo com anonimato e aí você pode fertilizar com espermatozoides dos dois. Obviamente, cada óvulo recebe só um espermatozoide. E aí nós temos que também encontrar uma pessoa que se disponha a ser a sedente do útero. No Brasil não existe útero de aluguel ou barriga de aluguel. A sedente do útero tem que ser, por regulamentação, também uma parente de até quarto grau de um dos dois. Às vezes, essa pessoa não existe. E quando essa pessoa não existe, eles vão ter que encontrar pessoas do seu relacionamento que comprovem essa situação toda e aí a gente tem que pedir autorização especial para o Conselho Federal de Medicina.